Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Confira a agenda deste final de semana de Feriadão em Itapes. Nesta sexta-feira ocorre a sexta rodada do Campeonato Regional de Futsal no Arrozão em Itapes. Quatro equipes disputam os três pontos em busca do título do campeonato. Prestigia esse evento. A entrada é totalmente gratuita. Já na Planet Dance tem o baile do chefe na tradicional cesteira da Planet Dance. Os melhores DJs, as melhores músicas, ceba bem gelado e aquele samba. E no Parador Pub tem a festa Hashtag Brasil, a playlist top da música brasileira. Com Adriano Domingues da Rádio 92 e TJ Heleno. E no sábado no Sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, vim para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. Agenda é gratuita. Agenda é gratuita.